Fala pessoal, sou Jefferson P2 Papo Enquitear e você está no canal manual do rádio Pessoal, comprei meu ID50 ou comprei qualquer outro rádio da Icon e já tinha um Icon anteriormente Todo bonitinho aqui, que nem está o meu Com tudo configurado bonitinho Todas as minhas memórias, o cal Minhas memórias estão todas aqui As repetidoras Está tudo bonitinho Se pegar esse arquivo aqui tem muitas memórias Tem as memórias que eu gosto de ouvir, os HTs Talkabout, Balfeng Meus hotspots, etc Aviação aí Então, peguei esse rádio Comprei um ID50 e agora preciso transferir Essas configurações para o meu ID50 Tem como fazer? Tem Fica até o final do vídeo que você vai aprender Não só passar as configurações desse rádio para esse Como desse para qualquer outro modelo da Icon Tá? Então, qual que é o primeiro passo aqui? Meu rádio está bonitinho? Está feito aqui do jeito que eu gosto Olha lá Todas as minhas listas de call sign estão ali Deixa eu pôr aqui no digital Toda a minha lista de call sign está aqui As mais usadas Que é as que eu mais uso Estão aqui tudo bonitinho Será que eu preciso fazer um por um na mão ali no meu ID50? Não, não preciso Mas também não é tão simples assim Vamos lá Primeiro passo Eu vou pegar o menu SD card Talvez Se tiver o cabo aqui desse rádio melhor Mas para quem não tem, nós vamos fazer aqui SD card Ok? Então a gente vai entrar aqui em SD card E Save Settings Tá? Vamos lá Save Settings Aí eu vou colocar aqui como um new file Um arquivo novo Tá? E vou nomear ele aqui como Meu ID51 Ó ID ID 51 ID51 Config, né? Vou abreviar aqui Vem comigo que vai dar certinho, tá? O nome desse arquivo é esse aqui, ó ID51 Config Ok? Salvar Já estou salvando no cartão de memória Esse setup Tá? O que acontece? Aqui Vai clonar exatamente Tudo que está no meu rádio Meus indicativos A lista de DR, né? A listinha de repetidor aí que Que todo mundo gosta Que a gente está trabalhando no projeto aí Mapeando o Brasil inteiro Tá? Então já está lá, ó Ó Se eu tenho um rádio exatamente igual Eu coloco esse cartão de memória Eu vou aqui em Load Settings E leio esse arquivo aqui Se for de rádio para rádio É simples, tá? É só Cronar Esses outros arquivos aqui Não me interessam Mas eu posso Simplesmente apagar, ó E deixar no cartão de memória Somente Esse arquivo aqui Do Esse ID51 Config Tá? Vai estar tudo nesse arquivo A minha lista de repetidoras Ó DR aqui, tá? Repetidoras Próximas Eu tenho mais de 520 repetidoras Cadastradas aqui Já pensou fazer isso Um por um ali no No ID50? Não é brincadeira, né? Então, pessoal Vou mostrar para vocês Tá? Baseado Nesses settings aqui Que a gente acabou de salvar Como que a gente vai exportar E trazer tudo para cá Que aqui está resetado Ó Pode ver que o rádio aqui é novo Ó Totalmente resetado E não tem nada na memória Ó Memória lá, ó Zero Tá? Lista de repetidora Não tem repetidora Tá? Totalmente zerado Ok? Não é colocar o cartão aqui E ler aqui Porque dá incompatibilidade Não são arquivos compatíveis Agora a gente vai lá para o computador Você me acompanha Para poder fazer esse trâmite Então vamos lá Eu já estou com o cartão de memória Do HT inserido aqui Tá? Dentro dessa máquina aqui Com o Windows Primeira coisa que eu vou fazer Aqui é criar uma pasta Tá? Vamos criar aqui uma pasta Vou colocar o nome dela de Icon Config Config Ok? Então está aqui a pasta Ó Criada aqui uma pasta Com o nome Icon Config Tá? Deixa ela quietinha aqui Então a gente vai agora Lá no cartão de memória Se certificar De que Porque os arquivos estão Lá na memória Onde é que está aqui O cartão de memória Está aqui Ó Esse monte de coisa aqui Pessoal Está aparecendo Porque eu uso Esse cartão de memória Para outras coisas Mas no cartão de memória Que você colocar Tende a aparecer Só essa pasta aqui Ó Icon ID 51 Tá? E aqui dentro Dessa pastinha Aqui está O arquivo Settings Que a gente Configurou lá Pelo rádio Então está ok O arquivo está aqui dentro Posso fechar Tá? Lembrando que o rádio Que a gente criou Esse arquivo É o ID 51 Plus 2 Então eu tenho que abrir O arquivo O programa Do 51 Plus 2 Tá? Eu vou abrir ele Ok? Está aqui ó O arquivo Do 51 Plus 2 Ok? Pode ver que não tem nada aqui Ó Banco de memória Aqui ó Não tem absolutamente nada Tá? Está totalmente vazio Então O que que eu vou fazer? Eu vou Clicar aqui ó Ou no file Ou aqui na Na pastinha aberta Ó Ó Vamos lá File Open Tá? E vamos abrir O arquivo de configuração Que vai estar Aqui ó Dentro do Cartão de memória Agora a gente vai dar caminho Para o cartão de memória Que está aqui ó Está vendo? Aqui Dentro da pasta ID 51 Aí no seu Arquivo só vai ter essa pasta Eu vou abrir essa pasta Setting E aqui está o arquivinho Que a gente criou Vou abrir ele Dou um open E Vai subir aqui Todo o setup Que foi feito No meu ID 51 Olha aqui ó Está tudo aqui Está tudo Exatamente Do jeito que está No meu HT Exatamente do jeito Que está no meu HT Fica até o final Desse vídeo Que esse vídeo É top Vou dar dica boa Nesse vídeo Ok? Estão aqui os bancos De memória De 0 a 99 De 100 A 200 1 99 De 200 A 2 99 Está vendo aqui ó Todos os talkabout Eu gosto de ter na memória Tá? E eu tenho um banco aqui De frequências comerciais Enfim Vai estar da forma que O seu rádio aí Se encontra Tá? Do jeitinho que ele se encontra Tá? Então está aqui ó Todos os balfangs Ok? Olha lá E aqui embaixo Tem algumas coisinhas De comercial Beleza? Então eu tenho aqui 3 bancos De 99 memória Cada um Eu tenho os call channel Tá? Que eu gosto de usar Lá no call Já tenho aqui os 4 call channel Ok? 4 canais de call No digital Eu tenho aqui ó A minha lista De your call sign Que é a O atalho né? Para os refletores Que eu mais uso Então já estão aqui Ok? Isso aqui é tudo Do meu ID 51 Tá pessoal? Tá tudo no meu ID 51 No repair list Olha a gente tem O banco Atualizadíssimo Aqui ó Que é o banco Do Brasil né? Banco do Brasil É o arquivo brasileiro Que a gente tem Desenvolvendo E aqui o Common Serings Que não vai bater Tá? Então o que Que a gente vai fazer? Então aqui É o seguinte Eu vou pegar Por exemplo Pessoal Esse banco Aqui ó De 0 a 99 Tá? Eu tenho ele Como Como Amador Tá? Que é só Frequências de rádio Amador Então eu vou fazer o seguinte Eu vou pegar Este banco aqui Vou clicar nele Aqui Venho Ó De 0 a 99 Vem aqui File Export E vou colocar O nome aqui Tá? Posso colocar O nome aqui Como Amador Mesmo Amador ID 51 Ok? Então tá aqui ó Amador ID 51 Onde que eu vou salvar Isso aqui? Lá na pastinha Que a gente criou Que eu deixei lá No desktop Ok? Então vamos lá Como é que ficou Aqui ó Iconconfig Ok? Então eu vou salvar aqui Amador ID 51 Dentro dessa pasta Então a gente já tem Esse arquivo aqui ó Esse primeiro arquivo Aqui de memória Já tá lá dentro Daquela pasta Aí eu venho aqui O segundo arquivo De 100 a 199 Eu tenho aqui Um banco com Várias memórias De aviação Tá? Então eu pego Esse banco aqui ó Clico nele Com o botão normal Aqui esquerdo Fica azul Eu venho aqui File Export Ele já tava Dentro daquela pasta Tá vendo? Então eu vou colocar Aqui como É Aviação ID 51 Ok? Ele vai me subir Aqui um segundo banco De aviação Salve Ok? No terceiro banco Eu tenho aqui Os talkabouts Talkabout Balfeng Etc Então o que que eu faço Aqui? Eu venho aqui ó Marco ele Tem que ficar azulzinho File Export Aí eu coloco aqui Como HT Não Vamos pôr aqui ó Talk Talk about ID51 Que eu puxei do ID51 Pode pôr o nome que quiser Desde que você identifique depois lá no Dentro da pasta Então eu vou salvar na mesma pasta Pode ver que eu vou jogando tudo lá dentro da pastinha que eu criei De 300 aqui pra frente não tem nada Aqui não tem mais nada Ok? Agora ó Os bancos Tá? Eu tenho aqui ó Configurado em banco Também consigo exportar Tá? Consigo exportar esses bancos Ó Banco A De estar Então eu venho aqui File Export Tá? Eu vou colocar lá ó Banco A Ok? Posso colocar o nome que eu quiser nesse banco aí Então eu posso colocar assim ó Banco De estar Ok? Vou jogar pra lá Salvar dentro da pastinha Não é a mesma pasta Tá? Aí eu venho aqui ó Clico aqui ó File Export Banco Analógica Ok? Tá lá Banco analógico Save Que aqui são os bancos Tá? Eu vou pegar tudo que eu tenho aqui que me interessa mudar E vou E vou jogar lá pra dentro ó Banco Comercial Ok? Aqui são as frequências Comerciais Comerciais Joguei pra lá Tá? Banco Aviação Mesma coisa File Export Banco Avia Banco E o último banco aqui é HT File Export Banco HT Certo? Então eu já tenho lá meu banco de memória Aqui eu vou desmembrando Tudo que tá no meu 51 eu vou desmembrando Aqui eu vou pegar no digital A repeater list Consigo exportar ela inteirinha Quer ver? File Export All Aí eu vou colocar aqui ó RPT List Eu posso exportar banco por banco Mas eu vou fazer ela inteirinha Vou salvar lá Repeater list Ok? E aqui No digital Serings aqui eu não consigo fazer nada Isso aqui também eu não consigo fazer nada Aqui também Não precisa Mas se eu quisesse eu exportaria essa lista aqui ó Que eu consigo exportar ela Tá ó Não, não dá Aqui não dá Tudo que não dá pra exportar ele já aparece lá Ok? GPS também não me interessa Cadê aqui ó Your Call Sign Eu tenho bastante Your Call Sign aqui Então eu venho aqui nessa lista Vou lá em cima File Export Aí eu coloco aqui ó Your Call Sign Ok? Save Então tudo que me interessa passar Do 51 para o 50 Ou para qualquer outro rádio IPOM Eu já tenho salvo Tá tudo salvo Lá naquela pastinha Feito isso ó Deixa eu fechar aqui Tá? Já não me interessa mais usar o programa Olha aqui a pasta que a gente criou Tá tudo aqui dentro ó Tudo aqui dentro Tudo que me interessa que está no meu HT Passar para qualquer outro rádio Está aqui Ok? Então vamos lá Agora a gente vai no ID50 Né? Que é o rádio novo Aqui em questão Mas pode ser com o 5 e 100 Com qualquer outro rádio Lembrando que essa dica pessoal Vale para passar O arquivo para qualquer rádio da Icon Tá? É bem divertido esse lance aqui Eu já conectei o 50 aqui Que ele é USB-C Quando instala o programa dele Já vem o drive Olha só que legal É a mesma cara né? O programa do mesmo jeitão Então vamos dar aqui ó Clone Read Para mim ler o rádio No caso do ID50 Dá para trabalhar também Isso com o cartão de memória Tá? Mas eu vou mostrar aqui Via conexão com o rádio direto Fica mais fácil Mas dá para fazer No cartão de memória Eu posso salvar Esse settings Botar lá no rádio E ler Ok? Que eu vou fazer também aqui Uma segunda etapa Para mostrar para vocês Então olha aqui Só para mostrar para vocês Ó Não tem memória nenhuma Tá vendo? Os call tá tudo aí sem nada Ó Tá tudo Vazio aí New York All Sign Não tem nada Tá tudo originalzinho Então o que eu vou fazer aqui ó Memory Channel Então ó Grupo de operação Tem dois minutos Então vamos lá Grupo 0 Aqui no grupo 0 Ó Pode ver que não tem nenhuma memória Então eu já estou com ele marcado aqui ó Eu venho aqui Fire Import E vou colocar Grupo Porque eu vou importar grupo por grupo Tá? Então eu vou lá na pastinha que a gente criou Que está aqui ó Aliás está aqui em Desktop Ó Tá aqui em Desktop E todos os arquivos que eu vou precisar estão aqui ó Dentro dessa pasta Ok? Então no grupo 1 aqui Quem que eu vou colocar? Amador Que era do ID51 Tá vendo aqui ó Dou um ok Open Aí ele está me dizendo aqui Que se eu fizer isso As memórias anteriores serão apagadas Ok Não me interessa nada do que está aí Ó lá Já veio tudo para cá Para dentro do Programinha Tá? Vamos adicionar mais um grupo aqui ó Tá vendo ó Adicionar grupo Ó Aí eu pego aqui o 01 Tá vendo? Não tem nada Então eu venho aqui File Import E vou importar o grupo Eu já pus amador né Vamos colocar aqui a aviação no segundo grupo Só para vocês verem que vai vir tudo aqui Vai dar o mesmo aviso Dizendo que vai deletar o que já está lá Dão ok Olha aí Banco 01 Tudo aí ó A aviação Tá vendo? Tá? E aqui eu vou trazendo tudo que eu quero Vou adicionar grupo aqui ó Ó Grupo 2 File Import Group Vou colocar aqui os talk about aí 3 Dou um ok Aí Tá aí Tudo aqui Já pensou fazer isso aqui na unha pessoal? Memória por memória? Não é brincadeira hein? Mas eu fiz Agora vamos aqui adicionar mais um grupo Que é o que eu tenho lá Pego aqui o grupo 3 File Import Grupo O que que eu tenho aqui? Comercial né Umas frequências comercial Pessoal Praticar rádio escuta não é crime Antes que alguém venha aqui falar Então Tá aí Grupo comercial Ok Então a gente já tem aqui ó Memória a gente já tem aqui Tá? Agora Os call channel Ah Eu não importei os call channel Mas tudo bem aqui É pouca coisa A gente faz na mão Não tem problema nenhum E or call sign Olha aqui ó Não tem nenhum E or call sign aqui Então eu venho aqui File Import Ó E or call sign Dou um ok Ok Tá tudo aqui ó Olha que legal hein Muito legal né Repeater list Ó Nada De repeater list Clico aqui File File Import All Que eu salvei como all Aí eu vou pegar aqui ó RPT list Ok Veio Veio Tá aqui ó Toda a minha repeater list Tá Agora Cadê os Os bancos De memória Deixa eu diminuir isso aqui FM É Não tô achando banco aqui Mas Deve tá em algum lugar aqui Digital settings Isso aqui a gente vai fazer na unha Isso aqui a gente vai fazer na unha né O york call sign tá lá Mais station Scan ads Skip channel E aí eu acho que é isso Aqui são os grupos de scan Eu não tô achando aqui os bancos Mas O mecanismo é exatamente esse Tá Só que aqui ó Instation Eu vou colocar aqui ó No indicativo Aqui barra Eu gosto de colocar o modelo do rádio Ok Barra ID50 E TX message É a mensagenzinha que ele vai transmitir Vou colocar aqui Jefferson Barra Portátil Ok E vou pôr para transmitir essa mensagem Certo O DPRS dele já vem configurado de fábrica Não precisa mexer Tá E aqui eu posso nomear esses grupos por aqui Quer ver ó Clico com o direito Edit name Coloco aqui amador Que eu acho que aqui ele já define como Já faz como banco aqui Tá Já fica como grupo Aqui edit name A viação Aqui eu vou colocar ó Edit name Talk About E aqui Edit name Comercial Ok Então é isto aí Então aqui eu tenho já Como bancos nomeados Beleza Feito isso Aqui eu tenho Duas opções A primeira delas é Mandar para o rádio E a segunda E a segunda seria Salvar Este arquivo Colocar em um cartão de memória E ler este arquivo Dentro do rádio Tá Como o 50 é um rádio Que não precisa de cabo especial Nem nada É um cabo que todo mundo vai ter aí em casa Eu posso clicar aqui e já mandar para dentro do rádio Que ele já está configurado Mas eu vou fazer diferente Eu vou pegar este arquivo aqui ó Eu vou salvar ele De forma que eu coloque ele no cartão de memória Tá Ó Save as Então eu vou colocar aqui ó O nome dele ID50Config Então eu vou salvar naquela mesma pastinha nossa lá ID50Config Que é este arquivo aqui pronto Para eu ler no rádio Por que eu estou fazendo isso? Porque eu quero mostrar para vocês De forma que vocês façam em qualquer rádio Da Icon Então eu vou salvar Ok Está aqui salvo Vou fechar o programa Aqui eu tenho várias outras configurações Que eu poderia fazer Tá Mas O foco deste vídeo É mostrar para vocês aqui A portabilidade Então Posso fechar Tá Não perdi nada E aqui eu tenho Vamos ver ID50Config Esse arquivo aqui É o arquivo que eu tenho que jogar Para dentro do rádio Agora como que eu vou fazer isso? Eu preciso tirar o cartão de memória Do ID50 Preciso arrancar aqui o cartão de memória Do ID50 Colocar o cartão de memória do ID50 No computador Essa aqui aqui Vou colocar o cartão de memória do ID50 No computador O cartão de memória já está inserido Deu aqui um Penalty Opa Vamos lá O cartão de memória já está inserido Tá E aí eu vou na pasta ID50 Que é a pasta do rádio Tá A pasta ID50 Eu vou abrir ela E vou aqui Settings Eu tenho que colar aquele arquivo aqui dentro Settings Tá Posso excluir esses que estão aqui Delete Sim Na verdade os três Não é mais Vamos lá Delete Ok Ou você pode deixar mais Dá para brincar com isso aqui Deixar várias configurações Então eu vou aqui no icon config Que é a nossa pastinha Vou pegar aqui O ID50 config Jogar dentro da pasta settings Do cartão Já está aqui Tá vendo Olha lá Pasta settings Já está aqui o arquivo Ok Já está aqui o arquivo Prontinho Do jeito que eu editei lá Agora é só ir para o rádio Carregar esse Esse arquivo Dentro do rádio E mandar o rádio buscar E está feito Tá Pessoal Esses arquivos são compatíveis Com todos os rádios da icon Que eu vou mostrar para vocês Digamos que eu queira colocar Esses arquivos dentro de um 4100 Olha aqui pessoal Abro o programa do 4100 Tá Venho aqui em memory Pego aqui de 0 a 99 Ó File Import Vamos lá dentro da pastinha Que a gente salvou Então aqueles arquivos Ficam guardados E servem para Vários rádios da icon Ó Amador Abri Dou um ok Olha aí Tá tudo aí ó É só jogar para dentro do rádio 4100 Só jogar lá dentro Save Não Quero colocar esses arquivos No 5100 Não sei se eu tenho aqui Acho que nesse computador não tem Aqui ó 5100 Quero colocar no 5100 Mesmo scan ó Memória Ó Aqui não tem nada ó Fire Import Desktop Cadê a pasta Aqui Olha lá Amador Ok Tá aí ó Posso importar tudo ó Tá Digital Repeater list O que que tem aqui Nada Tá Então serve para qualquer Rádio icon Pegou a rádio icon Se você tem esses arquivos Você configura qualquer modelo de rádio icon Tá bom Olha lá Já tá aqui Tá No 5100 Então vamos ver agora no No rádio Como que fica Esse Essa configuração aqui Carregando para dentro Do Rádio Então vamos lá O rádio está Inteiro resetado É tão forte aqui O brilho que Fica ruim até para Deixa eu mudar aqui Deixa eu só escurecer um pouquinho O rádio aqui Alto Pronto Assim fica melhor Tá aqui ó Tô com o rádio inteiro resetado Não tem nenhuma memória Tá Não tem lista de repetidora Não tem nada Então o que que a gente fez A gente salvou aquele arquivinho Lá no cartão de memória Agora eu tenho que ir aqui no Set SD card E dá o que ó Load settings Esse load settings É para mim buscar O arquivo que a gente Gerou lá no computador Que eu nomei como ID config Tá vendo ID 50 config Eu vou carregar ele Aí eu posso puxar Tudo Exceto Mystation Ou só a lista de repetidor Eu vou puxar tudo né Eu quero tudo aqui na mão Então vamos dar um yes aqui Load file Yes Tá E tá aí pessoal Esse procedimento Vale para todos os rádios Da Icon Ok Tá puxando agora Todos os setups E o rádio vai voltar Totalmente Configurado Aí ele me impede para dar um reboot Desligo Ligo novamente Ele já vem aqui Com o meu indicativo ID 50 Então agora vamos ver aqui Memória Vai lá Já tá até Funcionando aí Eu dei start Tá Já tá subindo O pop aqui Aí Todas as minhas memórias Estão aqui Tá Inclusive Agrupadas Se eu clicar aqui Menu Select Group Olha os grupos aqui Aviação Tá Tudo Agrupadinho Select Group Talkabout Ó Tá Vem aí Mais prático né Muito mais fácil Copia todos os Todos os arquivos Do rádio antigo Tá aqui ó Já tô pronto Pra ir pra rua Com o rádio Totalmente configurado Com todas as memórias Que eu tenho interesse Que tava no meu 51 Passei aqui Pro meu Novo ID 50 Agora eu vou dar Mais uma dica Pra vocês Na questão de Hotspot Tá Tá vendo aqui ó Que eu tenho aqui ó Um grupo Só Todo mundo aqui A mesma frequência 439 900 Tal Tem uma dicasinha Bônus Que eu vou colocar aqui Pra você que pegar O arquivo de alguém Ou de um amigo seu E quiser Modificar isso aqui Pra frequência Do seu hotspot Uma coisa bem simples Mas Muda a vida Bom pessoal A dica bônus aqui É a seguinte ó Se você tá aqui Por exemplo Deixa eu abrir aqui O 51 Dos dois A dica bônus aqui É a seguinte Vamos no 50 Vamos aqui no 50 A dica bônus Vai ser bem interessante ó 50 Ok Eu tenho aqui O Vamos importar aqui Um grupo de memória Vou importar aqui Um grupo de memória Chamado D-star Ó Nota que nesse grupo Eu tenho aqui ó Isso aqui é A frequência Do meu hotspot Tá Todas essas frequências Aqui ó São do meu hotspot Ok Ó A frequência Do hotspot E Os indicativos Que precisa colocar Pra funcionar Com o Pystar Espaço B Espaço G Ok Pô Jeff Mas eu passei Pra um amigo E E ele usa O hotspot dele Em frequência Diferente Tá E também O indicativo Do amigo Vai ser outro Lá Puxa vida Mudar isso aí Tudo na mão Um por um É pra isso que existe A Informática Pra facilitar Nossa vida Então o que a gente faz É Vou fechar aqui Esse arquivo Ok Vocês viram Que esse arquivo Aqui ó É o que eu importei Lá como Importei ele aqui Como Banco de estar Ó Banco de estar Tá aqui ó Você vai clicar Com o direito Na verdade É porque eu já Determinei Mas você clica Com o direito Por exemplo Aqui ó E vai dar um Abrir com Aí tu vai clicar aqui Abrir com E vai escolher Abrir com Bloco de notas Tá O problema é que eu já Fiz isso aqui Ele já está abrindo Com o bloco de notas Tá Então vamos clicar aqui ó Direito Ó Open with Notepad Abrir com Bloco de notas Esse arquivo De estar aqui ó Eu abro ele Com Bloco de notas Então tem todo o arquivo Tem que tomar cuidado Se bagunçar qualquer Coisinha aqui Uma vírgula Que tirar fora do lugar Já vai bagunçar o arquivo Então vamos lá A frequência que eu estou usando No meu hotspot Aqui ó 433900 Eu vou fazer o seguinte Aqui ó Edit Replace Em português vai estar Substituir Tá Então eu vou pegar aqui ó 433900 né Que é o que está aqui ó Eu vou substituir Para 438500 Eu posso colocar aqui ó 435.000 São quantos? 5 zeros Tem que pôr igualzinho Então pessoal 5 zeros Ok Nota que tudo que está 433900 Vai para 435 redondo Ó Replace all Ó lá Já foi Ok Já foi tudo Para 435 redondo Agora Vamos supor que eu Esteja configurando isso Para o indicativo De um amigo Que não vai ser Papaiank Charlie B Vai ser Papaiank Charlie G Vai mudar para o indicativo dele Então Eu coloco aqui ó Tudo que é PU2 PYC Espaço B Eu quero substituir para Vamos pôr o indicativo do nosso amigo tirote aí PU2 Oscar Indiasulu Traço B Isso para funcionar lá no hotspot dele Vamos repor todos Olha só o que vai acontecer Quando eu der aqui Um trocar todos Cadê? Algo 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 não está certo Vamos fechar e abrir de novo aqui Edit Replace em inglês vai ser trocado Tudo que for Ah Eu digitei errado Por isso que ele não substituiu Ele não achou Estou me autopromovendo Então é PU2 PYC Espaço B Tudo que for PU2 PYC Espaço B Vai para PU2 PYC Está vendo aqui ó A linha B Replace Ah É só replace Não É replace all Substituir todos Olha lá Tá Todo mundo mudou Está vendo? Todo mundo mudou Agora tem que fazer o gate aqui O que for G Vai passar para G aqui também Então eu vou mudar aqui ó Esses aqui todos Eu quero que entre Com o indicativo do tirote lá Por exemplo Replace all Olha lá Mudou Certo? Vou fechar Salvar Tá Tem que salvar Save E o meu banco de estar já está Corrigido Quando eu venho aqui ó ID50 Memória Vou pegar um grupo aqui Puxar o banco de estar Import Group Banco de estar Pode ver que lá onde estavam as frequências do meu Hot spot já passou aqui ó Tudo para 435 redondo RPT1 e RPT2 atualizado Beleza? Isso é a dica bônus hein Dica bônus Para você não ter que mudar aqui um por um E mudar aqui o RPT1 e o RPT2 Um por um Só fazer lá no TXT do próprio bloco de notas Então tá aí pessoal Agora sim eu tenho Clonado aqui o O 51 Tá igual ao 52 ó Clonadinho Bonitinho Todas as memórias daqui eu consegui passar pra cá Configuração Todos os setups E facinho né Depois parece complicado Mas depois que vocês acostumam aí A operar o software da Icon Vai se tornando mais Familiar né A dica que eu dou é não ter medo Peguem seus equipamentos Brinquem bastante Façam configuração Aqui depois que a gente faz o backup Agora que o meu rádio tá prontinho aqui ó Vou fazer aqui mais um backup Deixa eu só Focalizar aqui ó Depois que eu fizer isso aqui ó SD card Save settings Depois dele todo prontinho ó New file Aqui tá por nome tá Então vou deixar com o nome mesmo Salvar esse arquivo Depois que eu faço isso aqui Eu salvo Eu posso bagunçar o rádio inteirinho Se der algum probleminha É só eu voltar ele Do jeito que ele estava Fazendo aqui a leitura Já tá salvo Deu merda Vem aqui Load settings Escolha um dos setups aqui E volta Então não precisa ter medo É só se divertir Se tiver alguma dúvida aí Deixa nos comentários Se tiver alguma É Dica de vídeo Alguma Dúvida técnica É só escrever aí Que a gente na medida do possível Vai respondendo Eu sou o Jefferson P.O.2 Papaiank Charlie Meu QAP no Refletor 18 Charlie Brasil ainda está E eu volto depois Com mais dica pra vocês